Fala filhados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, este livro escrito por Thomas Nagel, é uma breve introdução à filosofia para aqueles que não conhecem nada sobre o assunto da WMF, nossa obra Agui. Esse livro é uma breve introdução à filosofia para aqueles que não conhecem nada sobre o assunto, geralmente só se estuda filosofia quando se chega à faculdade, e por isso suponho que a maioria dos leitores deste livro estão em idade de cursar a faculdade ou são pessoas mais velhas, hoje em dia tem um ensino médio fundamental também, Thomas Nagel, mas isso nada tem a ver com a natureza do tema, e ficaria muito satisfeito se o livro despertasse a interesse também de alunos inteligentes do ensino médio que apreciam ideias abstratas e argumentos teóricos, se algum deles chegar a ler o Thomas Nagel. História Martins Fontes Nessa acessível e refutável introdução à filosofia, o autor relata os problemas centrais da investigação filosófica, argumentando que a melhor maneira de aprender sobre filosofia é pensar sobre suas indagações diretamente, Thomas Nagel considera soluções possíveis para questões eternas. Realmente temos livre-arbítrio? Por que deveríamos ser morais? Qual que é a relação entre nossas mentes e nossos cérebros? Existe vida após a morte? Nossas vidas realmente têm importância e importa se não têm? Embora relate suas próprias opiniões claramente, Nagel deixa essas questões fundamentais em aberto, permitindo aos estudantes acolher outras soluções e encorajando-os a pensar por si mesmos. Deia para todos os cursos introdutórios à filosofia ou como um guia para qualquer pessoa com uma mente inquisidora. Uma breve introdução à filosofia incita os leitores a refletir sobre si mesmos e sobre o mundo ao redor deles. Thomas Nagel é professora-média de filosofia e direito na New York University. Publicou também, entre outros, The Last Word, a última palavra, Other Minds, Outras Mentes, ensaios críticos, de 1969 a 1994. Outros títulos aqui, né? Vamos lá, conhecer um pouco da obra, vamos lá, introdução. Este livro é uma breve introdução à filosofia para aqueles que não conhecem nada sobre o assunto. Geralmente só se estuda filosofia quando se chega à faculdade e por isso suponho que a maioria dos leitores deste livro ou estão em idade de cursar a faculdade ou são pessoas mais velhas. Mas isso nada tem a ver com a natureza do tema. E ficaria muito satisfeito se o livro despertasse o interesse também de alunos inteligentes do ensino médio que apreciam ideias abstratas e argumentos teóricos. Se algum deles chegar ali, nossa capacidade analítica geralmente já se encontra bastante desenvolvida antes mesmo que tenhamos aprendido muita coisa sobre o mundo. E por volta dos 14 anos, muitos jovens começam a refletir sobre questões filosóficas por si sós. Sobre o que realmente existe, se podemos chegar a saber alguma coisa, se existe algo que seja realmente certo ou errado, se a vida tem algum significado, se a morte é o fim de tudo. Muito se escreveu sobre essas questões ao longo desses milhares de anos, mas a matéria-prima filosófica nos é fornecida diretamente pelo mundo e por nossa relação com ele, não pelos escritos do passado. É por isso que esses temas surgem repetidas vezes na cabeça de pessoas que nunca leram nada a respeito deles. Então, isso é isso, um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dão like, não curtiu, não deslike, se interessar pelo conteúdo do canal, é só escrever, ativar o sininho, mandar as passas, as notificações. Deixe também seus comentários, se não for se deixar dos vídeos e sugestões, a gente tem mais assuntos para serem mudados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a um maior número de pessoas possível. Eu gostaria de agradecer aos mais de 2.400 inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que querem outra por conta de um conteúdo do outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários. E que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais e demais. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.